Olá meu amigo, olá minha amiga, FUVEST 2018 com você aqui no Terra Negra. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão dos espaços agrícolas. Meu querido Vitor Augusto, atrás das câmeras, concordando comigo que a agricultura é um processo que não tem volta, assim, qualquer não, você já se convenceu disso, né? Que a agricultura faz parte de qualquer debate acadêmico e, claro, em vestibular não é diferente. Então, queridos, vamos espacializar a agricultura brasileira, antes conferindo a questão que nós vamos resolver na tela. Imagens, comandante Hamilton, na tela. Muito bem, voltamos aqui, então, para falar exatamente, olha só, essa questão cobrou um domínio sobre a espacialização geral da agricultura brasileira, falando também de alguns complexos agroindustriais específicos. Na realidade, como eu propus aqui para vocês, nós podemos compartimentar o território brasileiro em três grandes recortes agropecuários. Nós temos um recorte que envolve principalmente a Amazônia, que seria uma área onde a predominância de economia extrativista, como diria o nosso querido Milton Santos, o predomínio do meio natural. Então, aqui nós temos o extrativismo vegetal, retirada de madeira, o extrativismo dos frutos amazônicos, né? O cupuaçu, o açaí, o guaraná, a castanha. O extrativismo do látex das seringueiras, que ainda é uma atividade importante dentro da Amazônia. A pesca como uma atividade importantíssima. Vamos lembrar que os rios amazônicos são os rios de maior piscosidade do planeta Terra. Então, tudo isso confere o uso predominante do espaço, se pensarmos em atividades primárias, e a questão da agricultura de subsistência, é claro, se afirmando aí com cultivos com forte influência indígena, é o caso, por exemplo, do cultivo da mandioca, o cultivo do feijão, então o espaço amazônico ainda muito ligado a essa ocupação primária extensiva. Se pensarmos no Nordeste e parte ali do Pantanal, vamos ver a agropecuária extensiva se estabelecendo como o uso predominante. A pecuária extensiva, né? A principal atividade de ocupação, por exemplo, do semiárido nordestino, do Pantanal matogrossense, e a agricultura de subsistência, que também se estabelece, principalmente de base familiar no agreste nordestino, em parte do semiárido também. O que vamos encontrar no Nordeste são ilhas de modernidade. Então, a fruticultura irrigada do Vale do São Francisco, uma expansão da fronteira agrícola moderna para o oeste baiano, uma zona da mata nordestina ainda com um processo de modernização dos seus canaviais, ok? Então, nós temos ilhas de modernidade, mas o espaço, predominantemente, é ocupado por uma agropecuária extensiva, ou seja, de baixa aplicação de capital, de baixa produtividade. E aí, finalmente, encontramos o recorte onde vamos identificar a agropecuária intensiva. é aquela que tem forte integração com as atividades industriais, ou seja, nas palavras do nosso querido Ari Ovaldo Umbelino dos Santos, porque aqui a gente cita nome de cientista, é claro, porque nós somos papagaios de cientista, né? Nós didatizamos a ciência. Aliás, enquanto ela existir, essa é a nossa função, enquanto nós existirmos também. Então, a agropecuária intensiva, ela se estabelece como alta produtividade, fortemente articulada aos grandes centros industriais. Aí nós vamos ter os chamados complexos agroindustriais. Importante saber os produtos e a localização desses grandes complexos. Vamos ter os grãos, especialmente a soja, o milho, estabelecendo uma produção muito forte no centro-oeste, o centro-oeste passa a ser a principal área produtora de grãos do Brasil, mas também uma produção muito elevada no sul, especialmente no norte do Paraná e na Campanha Gaúcha, no Rio Grande do Sul. O café no centro-sul mineiro, a cafeicultura, o Brasil o maior exportador de café do planeta Terra. E a grande base da cafeicultura moderna hoje do Brasil é o centro-sul mineiro. Vamos na agenda do sul de Minas, Triângulo Mineiro, porções do leste de Minas. A laranja e a cana-de-açúcar. Os dois carros-chefes da produção de São Paulo, no interior de São Paulo, do oeste paulista. Então vamos lembrar que essa polarização da agricultura em São Paulo, muito ligada à cana e à laranja. Isso não quer dizer que só tenham esses produtos, viu, pessoal? Isso está querendo dizer que são os predominantes na ocupação do espaço. Aí você tem a pecuária de corte, que também hoje tem como base o centro-oeste, o maior rebanho bovino ligado à produção de carne do nosso país. Também vamos encontrar essa pecuária muito forte no Triângulo Mineiro, no oeste de São Paulo, o polo Arassatuba Barretos. Vamos encontrá-la forte também no Rio Grande do Sul, mas hoje o centro-oeste com o maior rebanho bovino voltado à produção de carne do Brasil. A pecuária leiteira no centro-sul mineiro, a maior bacia leiteira do Brasil. O interior de São Paulo também tem uma grande bacia leiteira, região lá de Mococa, né? Vamos encontrar também o sul de Goiás, o centro-sul de Goiás, com bacia leiteira importante. A suinocultura e a avicultura, muito ligadas ao sul do Brasil, especialmente a Santa Catarina e Paraná. O Brasil é o maior exportador de carne de aves do planeta Terra, especialmente carne de frango. E carne suína estamos também entre os maiores exportadores. Então, o Brasil é, nesse momento, o maior exportador de proteína animal do planeta Terra. Então, tá aí os grandes complexos agroindustriais. Agora dá pra resolver a questão, não dá? Então, vamos a ela. É preocupante a detecção de resíduos de agrotóxicos no Planalto Mato Grosso. Já deu a dica, né? Estamos falando de Mato Grosso e estamos falando de uma atividade que implica o uso de muito agrotóxico. Onde nasce o Rio Paraguai e parte seus afluentes, cujos cursos dirigem-se para a planície do Pantanal. Em termos ecológicos, o efeito crônico da contaminação, mesmo nas baixas concentrações, implica efeitos na saúde, no ambiente, a longos prazos, etc. Com base no texto e seus conhecimentos, é correto afirmar. No Mato Grosso do Sul, prevalece a criação de caprinos nas chapadas... Não vou nem continuar. Caprinocultura, a base dela é o semiárido nordestino, o maior rebanho caprino. Terra Negra vai produzir vídeos sobre isso. Estivemos lá no semiárido pra filmar exatamente essa caprinocultura. Mas imaginar também o uso de agrotóxicos em regiões de caprinocultura é forçar a amizade, né, companheiro? Letra B de Bin Laden. No Mato Grosso ocorre grande utilização de agrotóxicos em virtude principalmente da quantidade de soja, milho e algodão nele cultivada. Aí sim, é essa que devemos marcar, porque a produção de grãos realmente faz uma utilização intensiva de agrotóxicos. Destaco também aí o algodão em Goiás, né, o algodão herbáceo, que hoje é mecanizado, substituindo as lavouras antigas do algodão arbóreo. Então isso realmente faz uma utilização intensa de agrotóxicos. Letra C, em Goiás, com o avanço do cultivo da laranja transgente, vamos parar aí. Na realidade, a laranja tem como base o interior de São Paulo e não Goiás. Letra D, no Mato Grosso, estado em que a maior área de silvicultura do país. Silvicultura está muito associada à região sudeste brasileira. está associada ao Espírito Santo, está associada ao norte e nordeste de Minas, avançando um pouco ali para o sul da Bahia, e isso não abrange realmente porções significativas no Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, um dos maiores produtores de feijão, trigo e maçã do país verifica esse significado. A produção de maçã, especialmente de trigo, ela está muito associada ao sul do país, especialmente no caso do trigo, ao Paraná. E no caso do feijão, um dos maiores produtores nacionais de feijão seria o estado de Minas Gerais, no noroeste de Minas. Então, ali, muito ligada realmente à soja e ao milho. Então, vocês viram que essa questão cobrou detalhes da especialização produtiva dos grandes complexos agroindustriais brasileiros. Agora, fiquem com o quadro, forte abraço para todo mundo e arrebentem na prova! Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul